Então daí você já pensa, olha o reflexo que você causa na vida de uma pessoa, tá ligado? Aí tipo, a pessoa fala, eu fui abusado também, então eu não tenho o direito de abusar essa pessoa. Exato. Uh! Ah! Aí! Mas na verdade ele não tinha nenhum direito de fazer isso, não. Tem uma pessoa que fez isso. Olha lá, velho. Caralho, foi clean.